Bora fechar o vídeo pra falar sobre o Corinthians com o reviravolta importante. Flora, aquele menino de 10 anos de idade que arrebenta com vídeos que viralizaram nos últimos tempos e que no mês passado deixou o Corinthians estar de volta. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, ele não tinha fechado com o Palmeiras? O próprio Claudinei Alves, diretor das categorias de base, admitiu publicamente que o Flora havia recebido uma proposta de 200 mil reais de luva, um prêmio pela assinatura do contrato, além de 15 mil reais mensais de ajuda de custo. O Flora sumiu do Corinthians, já havia se passado mais de um mês e meio sem que o Flora estivesse treinando com o clube. Também não estava no Palmeiras como eu havia contado pra vocês. A ideia do Palmeiras era dar um tempo pra que depois pudesse apresentar esse jogador. Mas Timon fez uma nova proposta aos pais do garoto que concordaram e o Flora está de volta ao Parque São Jorge pra treinar com o Sub-11 no campo e também no futsal. Boa notícia pro torcedor corintiano, que tem se acostumado a uma série de perdas importantes. Só pra completar sobre o Corinthians, André Ramalho foi anunciado, apresentado como reforço. Nessa quinta-feira vai vestir a camisa número 5. Na entrevista coletiva ele admite que recebeu propostas da Europa, mas entendeu que era hora de voltar ao Brasil pra jogar no Corinthians. Por ser de São Paulo ele entende a grandeza do time e entende também que pode ser a grande chance da sua carreira. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Use o espaço pra comentários e avalie. Só não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!